Hoje eu vi o meu pai E meu pai de samurai Meu pai de samurai segurando um bonsai Vi o poupai e o pio de pai Meu pai de samurai com bonsai de pio de pai e do poupai É o dia dos pai Vi a vai vai E vi pai pai E meu pai vai E meu pai sai Meu pai contrai Meu pai distrai E meu pai cai Ai Ai, 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 ai Vai, 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 vai Eu e meu irmão Um balão de coração na mão Pro nosso pai fizemos uma canção Foi pura emoção Meu nome é Lucas Cunha E esse é Nosso Paisão